Testamento não pode ser invalidado por falta de uma testemunha durante a leitura do documento. Para a terceira turma do STJ, vício formal pode ser relativizado para preservar a vontade do testador. No caso que chegou ao STJ, o testamento havia sido invalidado porque estavam presentes apenas duas e não três testemunhas durante a leitura formal do documento, como exige o Código Civil. O pedido de confirmação do testamento foi negado em primeira e segunda instâncias. Ao analisar o recurso, a relatora, a ministra Anansi Andrigue, destacou que a jurisprudência do STJ permite a flexibilização de algumas formalidades exigidas. A ministra ressaltou que os vícios de menor gravidade são puramente formais, relacionados aos aspectos externos do documento, que não contaminam o conteúdo. E, no caso, a falta de uma testemunha não é suficiente para a invalidação, principalmente porque não há dúvidas sobre a capacidade civil do autor do testamento. Assim, a terceira turma deu provimento ao recurso e confirmou a validade do documento. 。。。 .